Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículos 1 a 5 Um sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos Então alguns fariseus disseram, por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes, acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram Quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e os comeu E ainda por cima os deu aos seus companheiros No entanto, só os sacerdotes podem comer destes pães E Jesus acrescentou o filho do homem, é senhor também no sábado Irmão e irmã Nosso Senhor manifesta uma liberdade imensa diante das pessoas, das leis, das normas Ele constrói um relacionamento com a vida magnífico Quando você vê uma pessoa que usa uma norma de boa educação, e são tantas Transformando essa norma de boa educação numa mania Você perde a liberdade, perde a espontaneidade, perde o gosto para viver Você machuca tudo, complica tudo com seu jeito de ver e de fazer as coisas Jesus manifesta essa liberdade Quando os seus discípulos fazem alguma coisa que diziam Não podia ser feito no dia de sábado Sabemos o quanto este argumento do sábado, do dia santo Veio à tona no diálogo de Jesus com as outras pessoas Mas é muito bonito ouvir Jesus dizendo que ele é senhor também do sábado Que Deus nos dê essa alegre liberdade E quando eu procuro amar a Deus e amar o próximo Eu não me torno relaxado Eu pratico a lei de Deus, mas de uma forma alegre, leve, bonita E aí eu edifico os outros E as outras pessoas têm vontade de viver do nosso jeito É palavra de vida eterna É a lei de Deus, mas de uma forma alegre, leve, bonita